Salve, salve família! Cleitão de novo aqui com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, tarde da noite, tô aqui respondendo alguns comentários aqui no YouTube e vi um comentário aqui do nosso amigo Alexandro Attica, que é uma pergunta bem interessante aí a respeito de bigamia. Bastante gente me pergunta aí a respeito desse tema aí da bigamia e eu achei o comentário dele tão interessante que eu decidi fazer um videozinho básico mesmo aqui de última hora pra tá falando a respeito aí desse comentário que ele fez. Parabéns aí pelo seu comentário, hein, Alexandro? É bem interessante mesmo. Mas antes de a gente entrar nesse comentário aí, galera, vou pedir aquele apoio do sempre que eu peço pra vocês. Se você não estiver inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve aí. Ajuda o Cleitão aqui e dá aquela moral pra gente, que a gente fica bem grato aí. E já deixa o sininho de notificações ativado, porque aí toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo aqui pro canal, você vai ser notificado, beleza? E se possível, deixa aquele likezinho maroto, porque com esse likezinho que você deixa, você ajuda a gente aqui demais, porque assim o YouTube entende que o nosso assunto aqui do canal é um pouco interessante e aí ele acaba indicando pra mais pessoas aí o nosso trabalho. Beleza, galera? Então, sem mais enrolação, deixa eu ler o comentário aqui que ele mandou aqui num vídeo aqui pra gente. Ó, o comentário diz bem assim. Amigo, boa noite. Ixi, chegou a pizza, hein? Amigo, boa... Fica quieta, dona Paz, você tá me atrapalhando. Amigo, boa noite. Será que consegue tirar uma dúvida? Tenho um casal mosaico vermelho. A fêmea já colocou quatro ovinhos e está no choco. Posso colocar a divisória na criadeira e colocar no outro espaço outra fêmea com o macho e fazer uma bigamia? Interessante essa pergunta, né, galera? Vamos ver se a gente entendeu. Ele tá com uma fêmea de um lado da gaiola, ele tá com a fêmea na gaiola com o machinho. E a fêmea já iniciou o choco e já está ali deitada no ninho. Então, o que ele quer fazer? Que é colocar a grade divisória na gaiola e colocar o macho do outro lado pra ver se ele consegue aí ter um êxito aí na criação. O que eu diria nesse ponto, galera? Lembrando a todos vocês, mais uma vez, que isso é de acordo com os meus manejos, tá? Isso é de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que eu faço ao longo desses anos aí criando o Canaris. Então, meu querido Alexandre, nesse caso eu acho que não dá certo. Você não vai ter sucesso e você vai acabar estragando aí, inclusive, essa postura aí da sua fêmea. Por quê? O macho, ele é muito territorialista. Canários, na verdade, são muito territorialistas. Então, o que vai acontecer? Se você colocar a fêmeazinha do outro lado da gaiola, ele é capaz de cantar pra fêmea. A fêmea vai baixar, ele pode até galar a fêmea. Mas você vai ter que deixar ele do lado da fêmea número 1, ou seja, a primeira fêmea que você colocou ali. E só soltar a divisória da grade na hora que for pra ele galar a fêmea. Por quê? Porque, com certeza, se você deixar o macho junto com a fêmea nova, a fêmea número 2, e ele só separado pela divisória da grade, quando ele cantar, que de início, por impulso, ele vai cantar. Se a outra fêmea baixar, ele vai galar a outra fêmea. Mas assim que ele terminar de acasalar com a outra fêmea, ele vai começar a bater na fêmea e vai começar a dar muita briga. É por isso que eu sempre digo que, na hora de fazer bigamia, eu, Leitão aqui, prefiro fazer aquele estilo de bigamia de colocar a fêmea pra chocar sozinha. Deixar o machinho na gaiola dele e usar o machinho pra passar com as fêmeas aí, tendo 3 fêmeazinhas, às vezes até 4. Mas o ideal mesmo é 2 estourando aí 3, pra você não ter aquele problema de que, às vezes, quando uma fêmea já tá pronta, o machinho vai ter que estar com ela e aí tem a outra que também tá pronta e tal. Lembrando que eu costumo deixar o machinho com a fêmea sempre até ela botar o último ovinho. Então, o que acontece? Se você colocar a fêmea junto com a outra fêmea na mesma gaiola, ainda que separada pela divisória, o machinho vai brigar com essa fêmea nova e vai acabar dando problema. Nisso pode gerar aquele conflito na gaiola. A fêmea que tá no ninho pode vir abandonar os ovinhos aí por questões de briga, vai gerar um estresse. Então, na minha opinião, é melhor não. Não fazer isso aí. Se você quer colocar mesmo a fêmeazinha, a outra, pra reproduzir, o que você pode estar fazendo? É um manejo que vai requerer de você aí um pouco mais de tempo e dedicação. Você vai poder fazer o quê? Arrumar um transportezinho pra não ficar precisando, pegar o canário na mão toda hora, arrumar um transportezinho. Se a gaiola for, tiver como você fazer o canário passar, você arruma um transportezinho, faz o canário passar na gaiola e solta ele com a outra fêmea por alguns minutos, deixa ele cantar bastante pra outra fêmea e depois você volta ele pra gaiola da fêmea dele que ele está atual. Entendeu? Porque assim você não corre risco nem de fazer a sua fêmea que tá com os ovinhos já abandonar o ovo, os ovinhos no ninho e também você consegue já tá acasalando a fêmea número 2 aí no caso. Lembrando que ela pode sim ficar numa gaiola, se ela tiver numa gaiola de madeira, desde que a gaiola não seja muito pequena, você consegue reproduzir também tranquilamente. Eu acho que é melhor você reproduzir numa gaiola de madeira, onde é mais difícil de você depois conseguir fazer higienização da gaiola, do que você de repente colocar numa gaiola num espaço muito curto e acabar tendo problemas de não conseguir tirar os filhotes. Existe também aquela outra opção, que já é a gaiola específica para a bigamia, onde ela tem três compartimentos, são duas grades. Geralmente elas são, se não me engano, de oito comedouros. Vão ficar três comedouros pra uma fêmea, três comedouros pra outro e dois comedouros no centro, que geralmente é onde fica o machinho. Então você deixa uma fêmea de um lado, uma fêmea do outro, machinho no meio. Quando você quer que ele acasale com a do lado direito, você tira a gradezinha do lado direito, ele vai ficar com a do lado direito. E assim, do outro lado você faz a mesma coisa. Eu, particularmente, lembrando a vocês, é manejo de cada um, tá galera? Eu, particularmente, eu não sou muito fã de fazer esse tipo de bigamia. Por quê? Eu, na minha humilde opinião, acho que o macho acaba se desgastando demais. Por quê? Porque geralmente ele vai ficar... Vamos supor, você tem uma fêmea de um lado e a outra fêmea do outro. Aí uma fêmea bota quatro ovinhos e tira quatro filhotes. A outra bota três ovinhos e tira três filhotes. Isso significa que são sete filhotinhos pedindo comida. Do lado direito são três, do lado esquerdo são quatro. Então, é muito filhote pedindo comida e o macho vai ficar muito doido. Isso gera um estresse muito grande pro machinho. Então, eu, particularmente, prefiro não usar aí essa estratégia, beleza? Se for pra fazer a bigamia, eu prefiro fazer naquele esquema que eu falei pra vocês. Fêmeazinha criando os filhotes sozinho, passa o machinho com as fêmeas aí, uma de cada vez, deixa elas todas chocando ali os ovinhos, elas criam sozinhas, tranquilas, assim elas têm o tempo de descanso delas enquanto elas estão chocando e o machinho não fica tão doido querendo tratar de tantos filhotes. Beleza? Então, basicamente, é isso. A resposta minha pra essa pergunta, se ele pode aí estar colocando a fêmea na gaiola aí, é eu não faria isso, porque a probabilidade de você acabar fazendo com que até a sua fêmea, mesmo que já está no ninho, abandonar o ninho é enorme. Beleza? Além do que também, uma gaiola de seis comedouros pra uma bigamia, eu acho que ela é muito pequena, não vai rolar. Porque imagina você, de repente aí você consegue ter uns seis filhotes na gaiola. Vai, vamos tirar uma média de três pra cada fêmeazinha. Se tiver uns seis filhotes na gaiola com mais os três, que são as duas mães e o pai, você então vai ter nove filhotes numa gaiola de seis comedouros, o que é muito apertado. E ainda mais dois ninhos e tal, acho que realmente não rola, não vai dar muito bom não. Beleza? Então, a resposta que eu queria dar era essa aí pro nosso amigo aí. Obrigado aí pela pergunta. Se você também tiver alguma pergunta interessante como essa, a gente pode estar fazendo um videozinho aqui. lembrando que agora são onze e pouco, vinte e três e pouco agora da noite, mas é o horário que a gente tem pra responder as perguntas e essa pergunta eu achei interessante responder em vídeo. Se você gostou desse tipo de resposta, manda o feedback aí pra gente aí, diz se você gostou, que aí através da opinião de vocês a gente pode estar fazendo mais videozinhos básicos aqui nesse mesmo esquema. Beleza, galera? E aí, galera, antes que eu já me esqueça também, deixa eu falar com vocês agora, aproveitando aqui que tá no finalzinho já da nossa copinha. A primeira fase da nossa copinha terminou agora há pouco. Tem só o vídeo que tá, os dois vídeos que estão rolando aí e assim que terminar a votação amanhã à noite, provavelmente a gente vai estar fazendo uma live já e na live a gente vai estar explicando como vai ser aí os próximos passos, como que vai estar rolando aí a repescagem, quem que vai ficar na repescagem e tal, como que vai ser o sorteio, como que vai ser o chaveamento e etc. Beleza? Então, se você chegou até aqui, se você não tá a par de como é que é a copinha, já se inscreve, deixa aí o sininho ativado, porque aí amanhã você vai ficar sabendo de mais detalhes e agora a copinha vai ficar cada vez mais emocionante, uma vez que agora começa uma fase aí mais de aperto mesmo, onde os canários vão ficando cada vez mais destacados. Beleza? E vou deixar também aí embaixo, galera, o linkzinho aí da triagem. Lembrando, galera, é a triagem, não é o grupo oficial, nem do grupo da Família Gerações e nem o grupo da Rifa. É um grupo de triagem só para a gente poder explicar para vocês se você entrou ali dentro ali do grupo, demorou um pouco para o pessoal te responder, fica tranquilo que mais cedo ou mais tarde eu ou a Dona Pathy vamos entrar em contato com vocês aí através lá do grupo para saber para onde você prefere ser direcionado. Beleza? Vou deixar fixado no topo dos comentários. Você clica e vai ser direcionado direto para um grupo lá de triagem. Beleza, galera? Era isso que eu queria estar passando para vocês. agradeço a todos que chegaram até aqui. Lembrando que se você não for inscrito se inscreve aí para dar aquela força para a gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Um forte abraço e... Falou!